Olá, aqui quem fala é o Vinícius, capitão da seleção brasileira de futsal nos mundiais de 2008 e 2012 e também participei do Mundial da China em 2004. Então no total foram três participações em mundiais, 2004, 2008 e 2012, onde pude ter a felicidade junto com os meus companheiros de ser bicampeão mundial de futsal. A lição que ficou nesses três mundiais que eu disputei foi a dificuldade em juntar atletas vindos de preparações físicas diferentes, de táticas diferentes de jogo, às vezes até posições no campo diferentes, e juntar em 20 dias, mais claro que tem um trabalho aí de anos do treinador com os jogadores, mas isso muda, é muito cíclico. Então a definição ali em 20 dias de treinamento, preparatórios e também a competição é muito complicado você conseguir juntar tudo isso. Outro ponto importante é que cada um no seu clube ele é importante, ele é quase um jogador imprescindível, porque se está na seleção é porque no seu clube ele é um jogador muito importante, e às vezes na seleção esse jogador ele é apenas mais um, às vezes nem joga né, como a maioria dos que ficam ali no banco. Então também trabalhar esse lado psicológico é muito difícil. E outro ponto também é a questão de ser um torneio que a gente fala de tiro curto né, onde necessita somente sete jogos para ser campeão, mas que às vezes a gente sabe que numa liga regular, num campeonato durante todo o ano, você consegue adaptar situações e uma equipe com um trabalho bem feito, no final ela vai obter o resultado, a margem de erro é muito maior. Em campeonatos de tiro curto como um mundial é muito difícil isso. Então espero que o Brasil consiga esse título mundial. Estou aqui na torcida, não perco nenhum jogo, tento acompanhar a vida de cada um, porque é muito bonito né, a história de todos, são bonitas as histórias de todos que estão ali. Acompanhei o perfil de cada um, e tenho aqui em casa vários torcedores que estamos aqui confiantes de que vamos conquistar esse tão sonhado EXA. Um abraço!